O verdadeiro espetáculo está no ar, com o DJ Paulo Calado. Vou começar, senhor! Você vai me matar, ou então deixa louco, com esse corpo moço e esse jeito de olhar. Bora começar! De quem sabe tudo, só saudade para você curtir! Que manja tudo! Olha que o Paulo está na área! Paulo Calado! De tudo o que um homem quer. Cheguei, gordinho! Paulo Calado! Você só quer provar que com tão pouca idade, pode fazer de um homem tudo o que você quer. Tradicional festa de São Benedito na Chapada! E eu, gamado! E mais uma vez o Paulo chega! Tão preso no seu sonho, sou um palhaço! Paulo também toca assim, ó! Se você quer fazer de nossa mulher, pois eu já tenho a idade do lobo. E eu, gamado! Eu sou um palhaço com muito carinho, pensei em ser um palhaço! Meu amigo Ninho parceiro, Maurício do Pitstop, tá ali com a gente! Me perdi, me perdi, me perdi, me perdi. O Paulo não vai me perdi, me perdi, me perdi, me perdi, me perdi. E quem sabe tudo! Bora, seu caceta! Que manja tudo! Ele tá ali pra vocês com a gente e toda sua assessoria! Entendi! Valeu, caceta! Tá aqui no chão! Tá aqui no chão! Que homem bem! É a turma, Paulo! Cheguinho Mototaxi! Cheguinho Mototaxi! Cheguinho! A comitiva lá do João Grande tá ali presente com a gente! O nosso muito obrigado! Cheguinho no chão! Valeu, hein! Meu doce pecado, meu sonho acordado, alegria! Você foi loucura, ternura, minha fantasia! Paulo Calato! E eu me deixei levar por seu beijo doce e pelo seu sabor Por seu jeito louco de me provocar e fazer amor E eu me deixei levar por seu beijo doce e pelo seu sabor Por seu jeito louco de me provocar e fazer amor Levou todo o amor, só deixou a dor que eu não queria Coração quebrado, triste e abandonado, não sofria E o que? Você foi loucura, você foi ternura, minha fantasia! Paulo Calato! Você foi loucura, você foi ternura, minha fantasia! Paulo Calato! Paulo Calato! Paulo Calato! Ah, que bom se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, amor, amor Ah, que bom se eu tivesse Um abraço ao DJ Nascimento, tá ali pra vocês com a gente? Alô Nascimento, você também? Amor Teria ao meu redor, um mundo de amor E mais uma vez, quero agradecer com muito carinho O Daniel Batista pelo convite, trazer o Paulo mais uma vez Pra fazer um festão no seu Benedito e o Paulo tá aqui Pra atender a pedidos! Ah, que bom se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, 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 amor Ah, que bom se eu tivesse O Daniel Francisco do Asfalto, tá ali pra gente? Professora Fátima, um forte abraço a você! Amor, amor, amor Tá tudo na galera! Amor Um abraço ao meu irmão com carinho Se eu esqueça, seria bom demais Pois eu teria mais uma vez, amor A coletiva lá de Manaus também dá pra vocês com a gente. Um abraço, meu irmão! Não se esqueça, meu irmão, bem melhor É o que? Fala! Teria ao meu redor um mundo de amor Quando você me quiser, quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Pra quem me olhar, pra quem não quer Para branco, não alivia, mano! De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei Quando resolver me amar Será que eu vou? Não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã E Dorinho, um abraço pra você Tá ali com a gente também Valeu, Dorinha! Paulo Calado Eu sou seu fã DJ Paulo Calado Esse DJ toca Encanta E surpreende você Bora recordar Que é só saudade Tradicional Fecha a edição Peregrino da Chapada E o Paulo chega Mais uma vez Assim ó Vem amor Vem ver como estou Vem depressa Vem correndo De saudades Estou morrendo Paulo Calado Tanto tempo Já se passou E a minha vida Ainda não morreu Aí seu cacetacinho Gosto de ver Meu irmão Já tentei me convencer Cadê você? Que não devo amar você Já fiz de tudo pra te esquecer Mesmo assim te imploro amor Volte logo por favor Alô, pit stop! Vem por fim Nesta minha dor Recebeu o parceiro Tamo junto É nóis Não é, Marnois? Paulo Calado DJ Paulo Calado Vem amor Vem ver como estou Vem depressa Vem correndo De saudade Estou morrendo Todo mundo ali presente Com a gente Muito obrigado pelo carinho Tanto tempo Já se passou Já se passou E a minha vida Ainda não mudou A cada dia Aumenta o meu amor Já tentou Já tentei Já tentei me convencer E o que? Fala Que não devo amar você Já fiz de tudo pra te esquecer Mesmo assim Mesmo assim te imploro amor Volte logo por favor Vem pra cá Vem! Vem por fim Nesta minha dor Paulo Calado DJ Paulo Calado Com ele É outro Patamar É outro Patamar Amor E a loura também Tá ali na área Não vou deixar de lado Bora branco A emoção que me alucina O teu DJ chegou Alucina outra vez Paulo Calado Noites e noites Eu sonhei com você Por te querer As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só amo você Paulo Calado Noites e noites Eu sonhei com você Por te querer Não chora não, Marício As minhas lágrimas Não consigo conter Pois só amo você DJ Paulo Calado DJ Paulo Calado Com ele É outro Patamar Amor Da minha vida Bora gordão Você é tudo Que eu quero Tá tudo certinho Não tá mano? Paixão Minha querida Eu te adoro Eu te venero Estou apaixonado E o Francisco Bora dançar Meu irmão Porque eu não consigo esquecer Bora começar Se balançar Pra pessoa Não vou deixar de lado A emoção Que me alucina Olha o seu Rafa Não pode parar Não para não seu Rafa Noite e noites Aí pra cima Lá o Cheguinho É o Cheguinho É o Cheguinho Moto Táxi Original E o seu Caceta gosta Por um ansioso A alegria Bora caceta Que desgarrada Desaparecer Não perde o passo não Meu irmão Deixando saudades Deixando saudades Que desgarrado Que desgarrado Que desgarrado Que desgarrado Se me olhassem Se me olhasse Se me olhasse um instante Toda essa dor passaria Já que não me olhas Só me resta lamentar Por não ter o seu amor Por não ter o seu olhar Oh, minha flor Será, Giovanni? Será, meu irmão? Será que este teu ciúme É sinal de amor? Olha, meu Maurício Como é que tá O beatstop, meu irmão Oh, minha flor Não, não, não Essa não valeu, não Será que este teu ciúme É sinal de amor? Tô aqui, mano Tô aqui Eu gostaria de saber Será, Maurício? Se pensas um pouquinho em mim Eu não existo sem você Pra que mentir? Adoro este teu ciúme E tudo que vem de você Eu juro, meu amor Que não Maurício Minha flor Será que este teu ciúme É sinal de amor? Música Até o pixel E tudo Que foi Maurício Pra quem Bernardo Pra quem Tcheguinho E tudo ficou tão claro Quando eu percebi Que você não me amou Queria apenas se divertir E tudo que eu recebi de você Foi tanta dor Que eu não sei dizer não Ninguém havia sido tão mal assim Pra quem Pra quem Pra mim Paulo Calado DJ Paulo Calado Sei tudo Vai e passa E eu vou Te esquecer E aí Pérez Tudo certinho mano O tempo vai e prova Que foi Você Você Quem perdeu Quem perdeu É um grande amor Só você Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você É Giovanni Teu jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço Sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você É com o Blaster Tá aí né Blaster Meu pensamento voa de encontrar o teu Será que o sonho meu E Francisco Bora se balançar mano Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei Paulo Calado E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Bora Jojo Agora eu quero só você É com o Blaster Tá aí Cuidado com o Blaster De ser teu coração Ela vai fogo meu irmão Solta comigo aonde eu tô Esse moleque é considerado do Paulo Bora Jojo Um abraço pra ti mano Ele e o Missão Solta você Ai meu Deus Solta você Ei Bernardo, olha a sequência mano Te liga, te liga Te abraço sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Esse branco tem uma moral muito grande que eu falo O pensamento voa de encontrar o teu sonho meu Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei Quantas vezes que eu só fiquei Ei Lulu faz o vale mano Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Solta comigo alto, todo mundo vê Eu quero só você Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Vai detonando, detonando, detonando Paulo Calado Tô na área, tô na área Paulo Calado Aí tô por um vento e pega tua gata E vai se balançar aqui hoje É só recordação, Paulo toca O tempo passa, eu tô sozinha Estou pedindo o seu perdão Uma noite sem lua Se você me sentou assim Essa o Maurício não é loucura Nossa cama eu olho o sino que você me deu É, pedi stop Sua mão Não sabe o que é um coro Diz, eu amo você Uma ilusão Alô, Jô Jô No Alivia vai pra cima, Jô Jô O cachorrão e a Sueli com a gente Bora cachorrão e a Sueli Perder a razão Sem querer eu deixei me levar Perdendo o que me faz feliz Não meu bem, não me deixe Eu preciso do seu amor Manda, açaí e pimenta Asas livres É massa, é bem Pra viajar Eu falei que ia tocar, né, Giovanni? Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim Bora, Tchabena! Um beijo pra ti! Até tentar te esquecer Bora, Tchabena! Oi! Te vejo nos meus sonhos Me devolvendo o céu Então sinto na boca O gosto do mel que eu sentia Sempre que eu beijava você Olha que eu sei! Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Amigo Dalião, sabe dia? Assim Tá junto com o Jundjum Preciso de um remédio Por essa saudade Que diminui a dor Que do meu peito invade Ou invade ou me ajude a esquecer Preciso de um antigo Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam Eu não sei E a Dorinha tá ali com a gente Um abraço, meu irmão! Se procurar o meu remédio é você Eu vou tocar essa música aqui Porque eu sei que tu lembra O teu coração não é de pedra, pô! Quando a saudade apertar Eu vou querer te ver Só escuta a letra Já não faz mais sentido Ficar tão distante Com o amor que eu sinto Eu vou te esperar Eu preciso estar com você Todo instante Fiz um reino de amor Pra te oferecer Vem ser minha rainha Vem me detencer Que eu sou de você É, Maurício! Quando eu te falo que um couro é um couro Tô não acredita, né? Escuta aí, vai, mano! Passou o dia e a noite Virei a morra O fim do vento Chega aí, mano! Te aproxima, pai! Solidão no meu peito Aqui cê tem moral! Vem te embora, vem te embora! Vem! Eu preciso estar com você Todo instante Já não faz mais sentido Ficar tão distante Vem! Vem te ver sem despedida Vem te ver sem despedida Que o amor nos faz nascer de novo Bora, caceta! Vem te ver sem despedida O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer Vem te ver sem despedida Você e o��� utilis Lá, lago, tem despedida Toda vez eu vou z Oftentimes Existe vida Pois o amor A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tudo Paulo Calado Você não deu valor no amor que oferecia a você O meu coração chorou O que te oferecia, eu sei que a ninguém O que liga o amor que já existiu Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perdeu Sal, 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 sal Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena não, meu irmão Não vale a pena Ter você Bora, 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 bora Vou encontrar Bora, chapa Abraço pra você, meu irmão Tá de nada com a gente, toda a galera Alguém que vai me amar Aí tu vai saber, neguinho Aí você vai saber Ah, tu perdeu, né, meu irmão? Perdeu o grande amor Nosso amor O que é que é, Jojo? Um caso complicado de se entender DJ Paulo Calato Por que razão? Por coisas tão banais estragam o prazer O nosso amor é lindo É grande o encanto Não é o amor 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 Já estão aqui Já estão aqui Tá toda a galera Vem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo As lojas americanas estão por ali Igual a gente Um forte abraço Bora, tio Raul Bora que eu cheguei, mano Que o amor se fez Paulo Calado E quando ele chega DJ Paulo Calado Com ele é outro patamar Bora que eu tô na área Vem Nosso amor Está dilacerando nossos corações Por favor Não vamos apagar a chama da paixão O nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagina o amor Por que brigamos tanto Querida, a gente tem que se entender Eu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas que o amor se fez Que o amor se fez DJ Paulo Calado Com ele é outro patamar DJ Paulo Calado Você nunca leva a sério Eu também já não espero O que, Lulu? Muita coisa de nós dois Luciano empréstimos Luciano faz o vale aí, meu irmão Puxa Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Depois da virosa, ele tá na área, né, Raulis? Eu não morro, eu sou principal Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Bora, Jojo! Olha o Danielson pra lá e pra cá Eu já sei que não te quero Perdeu um caceta, mano Seu amor não é sincero Bem melhor assim Foi sempre assim Esse amor No começo Meio e fim E detalhe, já estamos ao vivo, viu, Raulis? Pra todo Brasil Verdade Pra todo planeta Ainda demais Bora, branco do assado É da com o padre Rodrigo Só tu mesmo, padre No país Mas vou te contar, viu? E eu dormindo, meu irmão Meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me ama Ah, ah, ah Sem magoar Quem vê cara não vê o coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois O meu coração Tem guardado muito amor pra dar Paulo Calado Paulo Calado Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos Me deixou tão só Eu não sei porquê, Maurício Eu não sei porquê Tá arrebentando ele Me magoou Meu coração Você quebrou É pit stop, não é uma emoção E me deixou tão triste Ele e as meninas Só liga com a gente Alô, Maurício Tá muito bem acompanhado Se eu fiz alguma coisa Que te fiz alguma coisa Não para não, meu irmão Cadê o Cheguinho? Me perdoe, eu te prometo Que aconteceu Vamos virar a situação DJ Paulo Calado Porque de repente você me disse um adeus De repente você em minutos Me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou É que ela me deixou, olha E me deixou É o branco do assado Sem ter você Tem que tirar o chapéu No cara, meu irmão Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Bora, Casseta Se eu te fiz alguma coisa Cadê tu, meu irmão? Te ofender Amigo Francisco do asfalto Ali com a gente Eu te prometo Que aconteceu O Edivan Mototáqui Também tá ali, mano Eu vou virar O Edivan Te balança, mano Vai Entre você e eu Eu sei que tu gosta, Edivan Detalhe Já estamos ao vivo, meu irmão Quem é? Paulo Calado Pelo lado, minha cabeça Mexeu com meu coração Me deixou apaixonado Tô bobo Tô caidão Quando me pede um beijo Sempre dou dez a mais Mas ela não Aí depois tu fala mal de mim, tá? Que eu a amo Amo demais Olha a virose Eu sou o seu amor Eu sou o seu principal Eu sou o seu amor Eu sou o seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você Eu sou o seu amor Deixa o banal Deixa o banal Um abraço com muito carinho Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Só, 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 só Só o seu amor Eu sou o seu amor Eu sou o seu prazer Eu quero, 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 quero Quero me casar com você Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Ei, Dorinha, não alivia Vai pra cima, Dorinha E todo meu amor pra você Cuidado que o rádio tá na área Se eu lhe dei, ei, ei, ei Se eu lhe dei Bora, japa, bora, japa Todo meu coração Cadê o paezão, meu irmão? Se eu lhe dei Eu não morro, eu sou o principal Não me faça as mãos morrer Porque é você Jamais pensei em te viver Não amo você, bem Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo meu amor a você Eu me entreguei Eu sei, 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 sei Vai detonando assim, Paulo, vai Se você é careta, fique bagulhado O traficante chegou Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Se você é careta, fique bagulhado Eu estou do seu lado e quero te ver chapado Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas, no mar da paixão Fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração Acabando minhas forças Se você é carente, venha ser dependente desse rol natural E esse seu traficante tem amor o bastante pra elevar seu astral O caceta gosta Sou, 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 sou traficante Será que eu paguei? Sou, sou, sou traficante do amor O que que você é? Sou, 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 sou traficante Sou, sou traficante do amor Eu, Maninho Raul, sou, 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 sou da mídia No carroçom aqui na festa Obrigado, Maninho Ali com a gente Esse aí não tem frescura Esse aí não tem frescura Olha o máster Olha o máster O som tá reduzido hoje Mas daqui a boquini vai ser pressão Tá agudo? Mas como é que vai ser daqui a boquini? Só dá um time pra galera ver como é que vai ser daqui a boquini Isso Agora reduz o som Olha o botão dissipado O bagulho tá doido Pra cima Sentir que bonita Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Oh, oh, oh Me enamoré Sentir que bonita Dime chica bonita Como te llamas tu Me gusta tu boquita Si te quiero besar Me gusta cuando pasa Porque te ando frente a mí Que linda mini fala Me hace enloquecer Dime chica bonita Como te llamas tu Me gusta tu boquita Si te quiero besar Me gusta cuando pasa Porque te ando frente a mí Que linda mini fala Me hace enloquecer Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Oh, oh Me enamoré Dime chica bonita Yo quiero que me quiera Sino solo Está pensando en el trabajo Tonto Toto Ponoche quiero mar de rito Sino solo Está pensando Tonto Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo Por querer Me enamoré Dime chica bonita Olha o Márcio, olha o Márcio Bota mais dez centavos aí, papai Tonto, eu quero que me quira Sino solo está pensando no trabalho Tonto, tonto Uma noite eu quero amarte Sino solo no trabalho está pensando Tonto, esta situação Eu já não la aguanto, já não la aguanto Pero esto me passa tan solo Porque derrete tanto A mãe me lo dijo uma vez Dijando te cases E agora me diz que estuvo bem Que te lo buscaste Olerere, olerere 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 Quero que esse Paulo Que no mundo se principal Uma coisa te digo Uma coisa te digo Ficaré la vida inteira Por la vida inteira Te esperar Aí, Lulu Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Mais assim, né? Oh, meu amor Olerere, olerere Bora, olerere, olerere Olerere, olerere Tengo mi juramento Tengo mi juramento Tengo mi juramento Tengo mi juramento Que a ti Solamente a ti E só a minha senha te daré Mi coração Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Ai, ai, ai Got a written invitation To the uncle For a function When somebody Feel your body Well, tomorrow Já começou Já I never can turn away from that Feeling that what I'm feeling I never can run away from that Feeling that what I'm feeling I never can turn away from that Feeling that what I'm feeling I never can run away from that Feeling that what I'm feeling This feeling So healing That's me I got me going crazy Eu vim com o Maurício, o Bistop está ali com a gente Ele e as meninas Alô, Maurício, você também tá lá, né, mano? I never can run away from that Feeling that what I'm feeling I never can turn away from that Feeling that what I'm feeling I never can turn away from that Feeling that what I'm feeling B3212, B2212, B4212, B4212,발 O seu Mano, railaceno Max ganado de Manaus Sali é um Bracês com o agente Já tá todo mundo aqui, ó! Chega pra cá, chega! Che, che, p'é a pio, p'á n'incontê, p'é a pio Che, che, p'é a pio, p'á n'incontê, p'é a pio Mamãe, ó, si, p'imã, ave, an, si, zonhão Lotã, p'á cá, travai, mwé bati nilajão Chega, branco! Che, che, p'é a pio, p'é a pio Che, che, p'é a pio, p'á n'incontê, p'é a pio Che, che, p'é a pio, p'é a pio Che, che, p'é a pio, p'á n'incontê, p'é a pio Pomunpa e de mwé, se ferra com a pio Olha que o Paulo chegou E quando ele chega é assim, ó Bora, seu Rafa, tá zero a zero aqui, meu irmão O que me não pode parar Cadê o chapa? Oi, amor Tá tudo certinho aí, não tá? Tão de jeito aqui, viu? Paulo, que é lado Filipe, hein, Ricardo? Bora que você pode vir a saudade E o DJ Paulo chega pra tocar de tudo pra galera E o DJ Paulo calado Cheguei, meu amor E o DJ Paulo calado Com ele é outro patamar Bora que o bagulho vai doidão Se você for até Recife Não esqueça da esteira do chapéu Cadê o veneno, hein, mano? Pois as praias e o sol de Recife Mas parecem Coisas lá do céu Paulo, que é lado Quando você for até Recife Deixa o Manal sobre o abraço Ele está com muito carinho Jogando de bacia no seu Manel Lá da Casa da Farinha Bora, seu Manel Essa sequência é pra ti Escuta que vai chegar pra te ceder Parece, Manel O representante número um da Casa da Farinha Tem que tirar o chapéu, mano Mas parece Gente, bora que é sucesso Coisa lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Que coisa mais linda Como tem moça Como tem moça Professora Rosa, muito obrigado você pela presença Tá ali com a gente, toda a sua comitiva A Loura, cadê o Bernardo? Bernardo, o bagulho é doido, mano Não esqueça da esteira e do chapéu Pois as praias e o sol de Recife Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração E as paquitas lá na área Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Tô ligando agora só pra te avisar É, Maurício E por seu amor Ele te rouba o outro táxi Chora Estou apaixonado por outro alguém Você está aqui Você está aqui Quando ele chega é assim, seu Rafa Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer Que é tarde demais Paulo Galado É saudade, né, Bernardo? Não toma, mano Só pode diferenciar Tira essa paixão da cabeça Já já o bagulho fica doido Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Mais um pix pra ela Bora, meu irmão Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez Mais um pixe Mais um pixe E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor Que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz DJ Paulo Galado Fez uma cabeça E quem é seu fogo Eu sem juízo Detalhe, estamos ao vivo, hein, mano Sou seu brinquedo O seu presente que caiu Professora Rosa Cadê o Bernardo? Cadê a loura, mano? Faço de tudo Pra te agradar Torno em meus braços Te faço sonhar Mas nem amar Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vem me ensinar Como se amar Vem Me faz feliz Em minha cama Então diz Diz pra mim Que eu Te deixo louca Te desejo Meu amor Quero você Num longo beijo Quero você Num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Amor e loucura Pega a sua graça E vai dançar, Bernardo! Hoje eu sei O que ontem passei Longe sem te ver Só agora eu fui Compreender Que sem você Sou planta sem raiz Bora, Brugário Cadê o Luceno empréstimo? Veja que a saudade Mais um vale, Lulu Toda maldade Vem comigo ser feliz Olha que o Paulo Tá zero a zero E pra começar Eu já terminei Galera lá de Belém Do Pará Tá ali em presente Amigo das americanas Estão na área Dessa vida que passei Lojas americanas Ouça esta canção Te peço Amor Pra não chorar Francisco Distante, bem distante Bora, meu irmão De você Um dia eu vou ficar Às vezes quando está comigo Bora com o Paulo, Jefferson Você briga Estamos ao vivo, hein, mano E não quer parar Ele chega, o bagulho é doido, né, Bernardo? Eu queria ter raças Pra voar pra bem longe daqui Você me chama de bandido São coisas que eu não vou resistir O que é que ele é? Bandido Bandido DJ Paulo Calado Com ele é outro patamar Tchau Tchau came Tchau 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 O que é isso?